Olá, amigos do YouTube, gostam de vocês mais um gameplay de Subway Surfers Amsterdã e já começo com este vídeo com uma pergunta É pedir demais pra Quilogames, por uma atualização, ter todas as caçadas semanais boas? Tipo, é um pedido muito difícil? Porque, cara, sério mesmo, velho? Que merda, velho, olha isso! Que merda, até minha avó zoou aqui agora Olha a porcaria da segunda caçada semanal Tinha começado bom o negócio, meu irmão Tinha começado bom, tinha começado com três chaves Agora são 25 itens na segunda caçada semanal Pra seis lixos tarts Que nem tem gente que deu a ideia de chamar assim Essas porcaria Cara, eu não quero lixos tarts Deixa eu aumentar um pouco o volume depois pro gameplay aqui, né? Mas olha só, cara, que merda, velho, na moral Pô, Quilogames, por que você faz isso com a gente, sua linda? Espero que a última tenha... ainda tenha esperança De que a última seja no mínimo ok Pra não terminar tudo cagado Porque a primeira foi boa Segunda, lixo A última, por favor, seja algo no mínimo ok Mas eu quero uma coisa boa, né? Mas vamos lá, galera Faltam sete itens pra gente coletar Vamos pro gameplay Com a personagem Jolen aqui, lindona Dessa atualização E ó, já vou até gastar redstart Esses lixos aqui, ó Lixos tarts Não é pra porcaria nenhuma Porcaria Uuuuh Né, galera? Na moral, não é revoltante esse negócio? É muito revoltante, né? Mas tá de boa Vamos lá, completar a caçada semanal Porque não importa se é boa ou ruim Eu completo, tá? Isso é uma coisa que eu faço Tem escrito que não Eu acho curioso isso, cara Claro, cabe a qualquer um escolher se quer completar ou não Mas tem alguns inscritos no canal Que já me falaram que quando uma caçada semanal é muito ruim Eles não completam Cara, eu acho estranho, mas tá Se a pessoa não quer, o problema é dela Mas você que tá assistindo esse vídeo Quando a caçada semanal é muito ruim Tipo essa aqui Você não completa ela daí? Ou você completa normalmente? Quero que você comente aqui embaixo do vídeo Por favor, quero saber Sobre você que tá assistindo Você completa as caçadas semanais ruins ou não? Já aproveita e deixa aquele seu like aqui no vídeo Você gosta dos vídeos de Subway Surfers? Quer que eu continue trazendo esse jogo aqui Todo dia no canal pra vocês? Então não esqueça de deixar o seu joinha maroto Aqui embaixo do vídeo, hein? Se eu gostei muito importante E vamos lá Tô com a pranchita monster aqui A prancha maravilhosa Que ajuda demais no gameplay Quando a gente quer coletar itens, né? Tô rapidão Tô veloz Tô com pulo alto É tudo que a gente precisa pra completar a caçada semanal Ruim, cara Porque você não quer que isso dure muito Você quer que isso acabe rápido Esse sofrimento aqui De você receber uma recompensa tão ruim Pelo esforço desse de coletar 25 itens, hein? E como eu falei de início, cara É pedir demais pra Quilo Games Pra gente ter todas as caçadas semanais boas, cara? Eu não lembro a última atualização que a gente teve Que eu falei Pô, essa atualização foi top, cara Todas as caçadas semanais foram, no mínimo, ok E teve alguma muito boa Cara, sempre tem que ter um lixo no meio, velho Como pode isso, Quilo Games? Sério mesmo? Tipo E cara, tem atualização que tipo que nem essa aqui Ela teve uma... A primeira foi boa Nem foi Minha nossa, que maravilha Foi boa Ok Legal Gostei dela A segunda Lichosa Aí capaz da primeira ser ok Ou até ruim, velho Pô, caramba, cara Eu quero me divertir com a recompensa boa É pedir demais Acredito que vocês também devem estar decepcionados E galera, eu nem parei pra pensar Eu fiquei tão chocado com isso aqui antes Que eu nem parei pra pensar na nota Pra dar pra essa caçada semanal Deixa eu parar pra pensar agora aqui com vocês, tá? Bom, são 25 itens Beleza, uma quantidade bem grande 6 redstarts Ou seja, são praticamente 5 vezes mais itens do que recompensa E recompensa é um lixo ainda Caramba, hein, cara Que nota eu dou pra isso aqui? Galera, eu fico entre nota 2 e 3 Acho que eu vou dar 2, cara Porque, sério, é ridículo Eu vou dar nota 2 Então minha nota pra essa caçada semanal é nota 2 E você que tá assistindo esse vídeo Qual a sua nota pra esta segunda caçada semanal Do Subway Surfers Amsterdam? Comenta aqui embaixo do vídeo Quero saber qual a sua nota É muito importante A sua opinião aqui no campo dos comentários, viu? E se você tá assistindo esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Marcel Suza F Caramba, cara Você também tá vacilando, hein? Clica no botãozinho vermelho ali Inscrever-se se você é novo por aqui Se você não conhecia o canal Ou tá conhecendo por agora Muito bem-vindo ao canal Marcel Suza F Todo dia tem vídeo novo aqui pra você Dos mais diversos jogos pra smartphone e tablet E você que já era inscrito no canal e tá assistindo Valeu aí Você que é muito fera e tá acompanhando o canal aqui Firme e forte Valeu mesmo pelo apoio de tá assistindo E também de tá deixando o seu gostei, né? Galera é muito fera aqui nos vídeos de Subway E vamos lá Vamos lá, de olho em sua linda Vamos menina Vamos lá coletar esses itens aí Esses moinhos de vento, né? Que são bem legais Inclusive, essa é uma coisa que eu achei legal Das caçadas semanais Eu gosto, cara Eu acho bem divertido Que a gente tem uma caçada semanal Com um item bonitinho Um item diferente E foi o que aconteceu dessa vez, né? São itens bem diferentes E combina com o cenário lá Moinho de vinho lá De vinho Ai, moinho de vento Lá do lado Pra ficar mais top Só faltava o moinho de vento do jogo Ser igual esse do item, né? Ser um moinho azul com branco Aí seria mais legal ainda Mas tá de boa Tá top assim também E galera, vocês estão curtindo os vídeos de Subway Surfers? Porque eu tô firme e forte aqui, né? Começando 2017 Já com essa atualização maravilhosa Só a caçada semanal que não tá maravilhosa, né? Mas a atualização Ai, laia Deixei passar um item, eu acho, né? Mas a caçada semanal que não tá boa Mas a atualização em si tá muito boa Tô curtindo demais Espero que vocês estejam curtindo os vídeos Porque eu tô amando jogar e gravar aqui pra vocês E essa atualização tá marcando história Porque eu tô jogando ela praticamente mais no Android do que no iOS, né? Pois é, meus amigos Porque agora o Moto G é meu aparelho principal durante três semanas Eu tô fazendo esse desafio aí, né? Que também tá servindo pra eu poder analisar bem o aparelho E fazer um vídeo de análise pra vocês completo, né? Uma análise completa Sem ser... É, eu deixei passar o item Não acredito Eu vou fazer uma análise, né? Sem ser mentirosa Como eu acho Eu não tô nem citando ninguém nem nada Mas eu acho que tem muito canal no YouTube Que mal usa o aparelho direito Usou um, dois dias E vai lá e faz análise Eu acho uma besteira isso Pra mim, você tem que usar no seu dia a dia Primeiro de tudo o aparelho Porque você tem que ir lá e instalar todos os aplicativos Que você costuma usar no dia a dia Pra ver como ele se comporta Em bateria Desempenho Câmera Várias outras coisas, tá? Então por isso eu tô testando o aparelho para valer Durante essas três semanas Pra ter aí um... Uma impressão, né? Final e bem concreta Sobre o aparelho Eu até queria testar por mais tempo Mas aí complica pra mim, né? Tô muito acostumado com o iPhone Fica complicado Três semanas já tá legal, né galera? Três semanas já vai ser ótimo E opa, ótimo é o que eu acabei de pegar Uma chavezinha Mas vai ser ótimo já Pra eu ter um conceito final aí Sobre o aparelho Pra eu ter aí Porque eu já tô usando ele há mais tempo, né? Só que daí agora Essas três semanas Ele tá como aparelho principal pra mim Eu tô gravando os vídeos aqui no iPhone também? Tô Mas o iPhone tá como secundário Tá só pra jogos E nem tô jogando direto no iPhone É só jogar aqui pra não perder Meu progresso diário E vamos lá Só porque eu queria completar rápido A caçada semanal Me livrar dessa desgrama De recompensa de uma vez Não aparece os itens Ah, 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 velho Vamos, acaba com o meu sofrimento logo Vamos Tô implorando pra você Sabo e Servers Aparece esses itens Eu não quero ver aquela recompensa, cara É a pior coisa que tem, velho Quando aparece redstart pra mim Ai, ai, ai Sabe Você fica ali Numa bad O dia inteiro Você fica sério Eu coletei os itens pra isso Pra isso que eu joguei esses gameplays Mas de boa Pelo menos eu tô ganhando bastante moeda Mais moeda eu quero no Android Bom, tomara que venha mais chave Venha uma chave ali antes Ó, então Não tá tão ruim assim Vai, o gameplay Para, Marcelo Deixa de ser chato, né? O gameplay tá rendendo Consegui uma chave ali antes Se aparecer mais uma chave Eu fico feliz Então Aquela chave que eu coletei ali no gameplay Na minha opinião Já é melhor que a caçada semanal inteira Vocês também não concordam comigo? Ganhar uma chave Já é melhor do que essa caçada semanal inteira Cara, essa segunda aqui Nossa, pra mim Com certeza, velho Não penso duas vezes em preferir uma chavezinha Do que aquilo ali Você tá de sacanagem comigo Ou me desse uma Uma super mystery box, né? Pelo menos eu tinha a chance De ganhar um prêmio top Tipo um pacotão de chave Ganhar um super jackpot Uma coisa assim Agora eles me fazem uma dessa, velho Head start Sério Isso Ah, chega Não dá, né? Uma coisa que eu gostaria muito, galera É que toda atualização Tivesse algum itenzinho legal pra gente ganhar, né? De caçada semanal Cara, eu quero muito que o Subway Surfers tenha novidades, velho Sabe? Alguma personalização Alguma coisa top Mas vamos lá Vamos torcer que esse ano tá só começando Vai que vem alguma coisa legal no Subway Alguma coisa nova, né? Legal Ele tem muita coisa legal Mas a gente tá precisando é de coisa nova Pra dar aquela renovada no Sub Surf da galera Tem uma galera que escreve Sub Surf na internet Pois é, uma coisa bem bizarra Tem um monte de gente que escreve mó errado Subway Surfers De boa, né? Depende às vezes da pessoa Às vezes uma criancinha bem novinha Não sabe escrever direito Mas se você é mais velho Aí não tem perdoar não, né? Mas tem gente que escreve Sub Surf Que não tá errado, tá? Eu ia falar que tava errado Mas não tá Porque é uma abreviação mesmo O próprio jogo Tem uma abreviação assim No bonezinho do Jake Mas tem gente que escreve Subway Surf Subway Surfer Surfers Tem gente que escreve Nossa, sério Tem muita coisa bizarra Que as pessoas escrevem errado Mas também tem um perdãozinho Porque às vezes também É inglês, né? Então muita gente não sabe inglês É beleza, tá bom Mas só uma curiosidade pra vocês Tem muita gente que escreve mó bizarro E daí eu me deparo com isso direto, né? Afinal eu trato muito de assunto De Subway Surfers no canal aqui Mas de boa É importante a gente trocar uma ideia É isso que importa E mais uma chave Que delícia Ai, caralho É um mini urro do Jailson Aqui pra vocês, tá? Ó, a galera que pede urro nas lives Pirou agora, hein? Mas consegui duas chaves desse gameplay Que maravilha é essa? Mas que delícia é essa, caramba Eu não acredito nisso E vamos bater ali na frente? Vamos recolher nessa recompensa? Esse gameplay foi bom O gameplay foi bom A recompensa da caçada semanal, não Ai, sai daqui que é essa porcaria Sai, jogo Ai, não devia nem vir com musiquinha alegre Eu ia vir com Sabe, uma musiquinha daquelas de De porcaria Putz grilo, cara Ai, ai, ai Sai daqui, recompensa Aí, agora a gente tem a lindona da Dioling aí, ó Arrumando cabelinho Aí já anima, né? Ela é bonitinha 1 milhão e 259 mil pontos Olha só, pra coletar esses 7 itens Consegui pelo menos também 5.600 moedas Bacana E vamos torcer, né, galera? Vamos aí, ó Cruzar os dedinhos Pra que a última caçada semanal Seja no mínimo ok Ou pelo menos melhor que isso, né, cara? Não pode ser pior também Bom, não vamos falar muito alto Que não pode ser pior Que aquilo o Games pode estar ouvindo E deixar pior, né? Mas, galera Curtiu esse gameplay? Deixa seu joinha aqui embaixo do vídeo Pra eu saber que você curtiu Se você quer também continuar com o Samba Comenta sua nota pra caçada semanal Lembrando que a minha é nota 2, tá? Galera, vou ficando por aqui Um grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo